Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e o tema do vídeo é a goleada impiedosa do Flamengo para cima do Vasco pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação porque foi impressionante o que o Flamengo fez com o Vasco nessa segunda-feira, dia 5 de junho. A diferença entre os times é muito grande, a gente sabe disso, mas nem sempre a diferença entre os times é traduzida no placar. E nesse jogo pela nona rodada isso acabou acontecendo, então vamos debater aqui os porquês do Flamengo ter conseguido essa goleada, o porquê dessa goleada não ter sido ainda maior e o que o Vasco pretende, né, tentar debater aqui com vocês o que o Vasco pretende fazer ao longo dessa temporada. Fato é que do lado do Flamengo o time talvez viva o seu melhor momento na temporada porque eliminou o Fluminense na Copa do Brasil na última quinta-feira, vence o Vasco, está numa sequência de oito jogos sem perder e vai ter muito em breve um período aí de alguns dias de treinamento, pelo menos sete dias, não sei quanto tempo de folga o São Paulo vai dar para os jogadores, mas o São Paulo vai ter pela primeira vez desde que ele chegou uma sequência aí para trabalhar o elenco, para enfim testar novas possibilidades, descansar também alguns jogadores que certamente estão precisando de descanso, porque o Flamengo agora está lá no bloco de cima do Campeonato Brasileiro, que é o bloco que obviamente o Flamengo tem que ocupar dentro da tabela de classificação, é o quinto colocado, está a cinco pontos do líder Botafogo e venceu o Vasco sem maiores dificuldades no jogo. Vamos começar essa nossa resenha aqui de pós-jogo entrando no Instagram do Flamengo. O Flamengo ainda, estou gravando esse vídeo minutos após a vitória, então o Flamengo sequer postou um post de comemoração, ou de pelo menos informando o placar do jogo. O Flamengo não fez isso, o Vasco já fez. Então vamos começar pelas escalações. O Flamengo vai se notabilizando por conseguir jogar com duas escalações diferentes, não vou nem falar de duas formas diferentes, porque não acho que seja necessariamente a forma, mas sim a escalação. O Flamengo entrou com uma linha de quatro, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Eric, os dois volantes, Gerson, Matheus França, Arrascaeta e Pedro lá na frente. É uma escalação que não é que vai sendo repetida, não teve o Gabigol e não teve o zagueiro Léo Pereira, que são dois titulares. Mas o mais importante nesse momento é ver que o Flamengo está muito adaptado a jogar numa linha de quatro e muito adaptado a jogar numa linha de três também. E tirando ali os 10, 12, 15 minutos, se a gente quiser ser generoso, do primeiro tempo, o Flamengo dominou o primeiro tempo, que foi o jogo. O segundo tempo a gente analisa depois de uma outra maneira, mas o Flamengo passou o carro para cima do Vasco, atropelou um resultado daqueles saborosíssimos para a torcida do Flamengo e para qualquer torcedor você vencer um dos seus grandes rivais ou o seu maior rival numa goleada impiedosa como foi. Vamos passar rapidinho aqui pela escalação do Vasco também. Você vai perceber que o Vasco, por exemplo, já colocou aqui o post de encerramento do jogo. E o Vasco que só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. Última partida do Vasco pelo Campeonato Brasileiro já tinha sido contra o Fortaleza há bastante tempo. Então o Vasco ficou do dia 27 até o dia 5 sem jogar. Coloca 10 dias aí na conta para o Vasco da Gama trabalhar e o time não melhorou. veio com uma formação diferente, uma linha de 3 lá atrás. Então com o Léo Jardim no gol, Miranda, Capasso e Léo na zaga, Puma, Jair, Galarzi e Piton no meio de campo, Orelhano, Alex Teixeira e Pedro Raul mais avançados, tentando formar ali uma trinca de frente. Eu coloco tentando formar porque o time não teve a bola suficientemente no primeiro tempo para dizer que realmente formaram um trio de ataque. Os caras estavam mais jogando para trás ou nem jogando. O caso do Alex Teixeira no primeiro tempo praticamente não tocou na bola do que realmente tentando fazer alguma coisa. Então diante desse cenário, o Flamengo conseguiu, depois de um começo promissor do Vasco, tendo mais a bola, chegando mais próximo ali da área adversária, o Flamengo faz o seu primeiro gol, que é um golaço do Pulgar, recuperando uma bola no ataque e o Pulgar batendo bonito de fora. E dali para frente acabou o jogo para o Vasco. Dali para frente o Flamengo massacra. Tem o gol do Pulgar, dois minutos depois tem o gol do Arrascaeta, que era uma bela construção pelo lado direito. E aí a gente já começa a ver também alguns dos detalhes do trabalho do Sampaoli. Não só a troca de passes, que foi muito bonita, que foi envolvente ali pelo lado direito, mas principalmente vários jogadores atacando a grande área. E é o caso do Gerson. Quando ele ataca a grande área, acho que o Orelhano não acompanha. E ele entra sozinho. Ele cabeceia as costas e o Vasco estava com três zagueiros ali. Ele cabeceia absolutamente só. E isso aconteceu outras vezes, de mais jogadores do Flamengo atacarem a grande área do Vasco. Isso é muito legal, porque o Matheus França jogando não fez lá um grandíssimo jogo, nem ele nem o Pedro. Acho que os dois poderiam ter jogado até mais diante da fragilidade que o Vasco da Gama apresentou ao longo do jogo. Mas o Eric Pulgar é um cara que está absolutamente recuperado. A gente pode dizer até que estreou com o Sampaoli, porque antes ele não conseguia jogar. E ele com o Sampaoli vem sendo um cara muito importante. Ele dá mais proteção à zona defensiva do Flamengo. E aí permite ao Thiago Maia menos obrigações defensivas. E o Thiago Maia saindo um pouquinho mais para o jogo. E principalmente tira do Gerson essa responsabilidade de marcar. Quando ele ficava numa linha de dois ali ao lado do Thiago Maia, o Gerson tinha que ficar muitas vezes marcando. E isso tira aquilo que o Gerson tem de melhor. Não vou falar que ele não saia marcar, porque em 2019 ele estava numa linha com dois caras ali no meio de campo. Só que o Flamengo ficava tanto tempo no campo de ataque, tanto tempo no perde e pressiona, que ele basicamente era isso que ele está fazendo agora. Ele era um volante meia, mais para meia. E agora ele tem sido um meia com muita liberdade para chegar ao ataque. A qualidade que ele tem é absurda. E tem sido um dos melhores jogadores do Flamengo nesses últimos jogos. Lógico que o Arrascaeta faz muita diferença. Vamos ver se o Flamengo já postou aqui um... Aquele post de comemoração da vitória. O Arrascaeta joga muita bola. Ele saudável. E aqui já temos algumas imagens. Olha só. Ele saudável. É um absurdo. É um absurdo. É um craque, né? Dá para a gente resumir tudo que ele consegue fazer na palavra craque. Um dos melhores, se não o melhor jogador do futebol brasileiro nesse sentido, né? Jogador diferente. Cara que dá um trato à bola, que dá o passe à segunda assistência dele para o gol do Gerson. Espetacular. A bola vem na cabeça do Coringa. Que cabeceia muito bem também nessa característica. E aí a gente tem que destacar o Ayrton Lucas. A força física do Ayrton Lucas é algo descomunal no futebol brasileiro. Difícil você achar alguém com tanta capacidade atlética no Brasil quanto o Ayrton Lucas. Ele tem sido jogador... Chequei até alguma imagem dele por aqui. Um jogador, assim, especial ao longo de toda a temporada. Se vários oscilaram, o Ayrton Lucas não oscilou. E jogou em linha de quatro. Jogou com três no meio de campo, ele jogando numa segunda linha. Teve várias funções diferentes nesse time do Flamengo. Mas o que nenhum técnico pode fazer, porque aí é prejudicar o jogo do Ayrton, é querer que ele fique mais postado atrás. Você tem que dar campo para o Ayrton jogar. Por isso que é difícil você combinar Ayrton Lucas e Everton Cebolinha. Porque o Cebolinha vai ocupar um território que é um território onde o Ayrton Lucas produz mais que a linha de fundo. E eu hoje prefiro o Ayrton Lucas ali do que o Everton Cebolinha. Que já foi um grande jogador e não tem sido desde que chegou ao Flamengo. E esse espaço do campo ele tem que ficar aberto para o Ayrton Lucas jogar. E não pode ter alguém ali segurando sempre o marcador, porque senão não tem espaço para o Ayrton Lucas fazer essas ultrapassagens como foi no lance do quarto gol. Que aí é uma qualidade também gigantesca do Gerson, porque sabe que o Ayrton Lucas vai ganhar de qualquer jogador que estiver lá na frente, ou lá atrás no caso, para o time do Vasco marcar. Pode dar na correria, porque o Ayrton Lucas vai chegar na frente, vai fazer o gol e o Flamengo fez 4x0 no primeiro tempo e o jogo acabou ali. O jogo acabou ali. O Flamengo poderia ter voltado e amassado o Vasco para fazer mais gols? Poderia. Só que o Flamengo também veio em uma sequência de jogos impressionantes e se poupou no segundo tempo. Ficou com a bola, passes laterais. O Flamengo teve 60% da posse no segundo tempo. Ficou trocando passes, sem muita pressa nessa posse. acertando quase o 90% dos passes só no segundo tempo. O famoso cozinhando o jogo. Tranquilo. Mesmo tendo tomado o gol do Jair no começo do Jair, que ele sofre o pênalti, para mim foi pênalti. Porque o Gerson, no que ele vai tentar dar o toque na bola, ele pega primeiro no pé do Jair e acaba derrubando o meio campista do Vasco. E é pênalti. Pênalti bobo e que não fez diferença nenhuma. Foi o gol do Vasco. O Vasco até voltou pressionando, tal qual foi o início do jogo, mas, desculpa, nada que o Vasco tenha feito ali realmente tem algum tipo de relevância. Porque o Flamengo estava com o resultado na mão, estava com o resultado garantido. E se o Vasco tentasse fazer mais alguma coisa durante o jogo, o Flamengo ia retomar o seu domínio, como teve, e ia passar de um domínio estéreo, de uma troca de passes, desculpa, de uma posse lenta, para uma troca de passes mais acelerada para tentar fazer mais um gol. Então, uma grande atuação do Flamengo. Um Flamengo que, repito o que falei lá no começo do vídeo, talvez esteja vivendo o seu melhor momento. A última derrota do Flamengo foi para o Atlético Paranaense. Desde então, são oito jogos sem perder, com cinco vitórias e três empates. Em alguns desses empates, poderia ter perdido? Poderia. Para o Cruzeiro? Poderia. Para o Inhoblense? Também poderia ter perdido. Mas no outro empate contra o Fluminense, em hipótese alguma, o Flamengo poderia ter saído derrotado de campo. Já para o Vasco, que eu quero também gastar um tempinho aqui falando, primeiro assim, eu não vou ficar criticando a parte de imprensa do Vasco, nem nada. Mas é que assim, quando sai esse vídeo do gol, que honra, gol do Vasco. Assim, a galera, é um post que deixou a galera um pouquinho braba, né? Como vocês podem perceber, né? Apaga, vocês estão de sacanagem. A galera ficou meio braba, porque realmente aqui era para fazer um post de, ó, beleza, gol, se tanto, né? E aqui, o Vasco está com uma sequência de oito jogos sem vencer. Venceu na estreia o Atlético, que foi uma vitória totalmente fora do roteiro de qualquer analista de futebol e até de qualquer torcedor do Vasco, vamos ser justo. E empatou com o Palmeiras logo na segunda rodada. Apontava ser um começo bom de campeonato e foi um começo bom. Dali para frente, cara, o Vasco inexistiu. Contra o Bahia, inexistiu, não jogou nada. Um jogo dentro de casa, perdeu de 1x0, poderia ter perdido demais. Contra o Fluminense, recebeu um gol de presente. Foi pressionado o tempo inteiro. Jogou de uma maneira que não é compatível com as tradições do Vasco, tá? E não jogou nada. Foi massacrado o jogo inteiro. Ter saído com empate foi um grandíssimo resultado. Contra o Coritiba, comemorou um resultado contra o pior time do campeonato fora de casa. Dali para frente, derrota. Derrota para o Santos. Derrota para o São Paulo de 4x2. Em que até demonstrou algum poder de reação, mas também estava com um jogo... Ficou 2x2, né? Não estava com o jogo controlado, mas começou muito mal e terminou muito mal também. Contra o Fortaleza, 2x0 e agora 4x1. Eu não sei se o Vasco tem que mandar embora o Barbieri. Eu não sei se o Vasco tem opções melhores no mercado do que o Barbieri imagino até que tenha. Mas eu não sou daqueles que fica pedindo cabeça de treinador em vídeo ou em análise. Mas é que o momento do Vasco é tenebroso. Tenebroso. E a perspectiva não existe. O Vasco, nesse momento, é o penúltimo colocado do campeonato. O Vasco tem 6 pontos. A confiança do Vasco foi para o ralo. A sequência de jogos, o Vasco agora vai pegar o Goiás em casa. E a gente sabe da dificuldade que o Vasco tem para ser protagonista nos jogos. Então, o torcedor do Vasco pode, deve ficar preocupado, né? Antes, desculpa, o Vasco tem um jogo contra o Internacional, antes, fora de casa, né? Antes do jogo contra o Goiás. Tem um jogo contra o Internacional fora de casa. Também é um jogo em que o Vasco não vai ser favorito. Vai e depois o Vasco faz dois jogos em casa, Goiás e Cuiabá. Dois jogos onde o Vasco, na teoria, vai precisar ser o protagonista. O Vasco não sabe ser protagonista com a posse de bola. Se o Vasco quiser trocar de treinador, tem que ser agora, depois do jogo contra o Inter. Porque aí vai ter 11 dias para o Vasco estrear, um novo técnico estrear contra o Goiás. Por conta da data FIFA. E o Vasco tem uma situação que ela é ruim para o Vasco, mas ela é um trunfo para qualquer treinador. Que é só ter o campeonato brasileiro para jogar. O Vasco tem sempre semana cheia. Sempre semana cheia. E o Vasco passa a semana, entra a semana, não melhora. Passa a semana, entra a semana, não melhora. Preocupante. Preocupante o cenário para o Vasco. Acho que o torcedor realmente tem que estar com medo do rebaixamento. Com medo do rebaixamento. Acho que é essa a condição que o torcedor do Vasco tem que estar. Porque a realidade é que poucos times hoje no campeonato são tão ruins ou tão frágeis quanto o Vasco. O Vasco mostrou que não sabe marcar e não sabe atacar. E eu falo isso com pesar. Porque o Vasco, quando tem a posse de bola, não faz nada. Agora, eu acho que essa formação com três zagueiros, ela pode ser boa para o Vasco. Porque o Piton é um lateral ofensivo, o Puma também é um cara ofensivo e é o Barbieri tentando. Só que não tem fôlego, não tem respiro, não tem tranquilidade. O cenário para o Vasco é muito negativo. O cenário para o Flamengo é um cenário realmente de seta para cima. O Flamengo vai ter o confronto contra o Racing pela Copa Libertadores da América em casa. Tem tudo para vencer, se qualificar para a fase mata-mata da Libertadores. Depois tem o jogo contra o Grêmio. E aí, como todos os outros times, uma semaninha de trabalho, de data FIFA, para recuperar jogadores, para fazer coisas diferentes. Enfim, deixar o Sampaoli, sei lá, experimentar algumas coisas e recuperar quem é que precisa ser recuperado. Uma vitória histórica, né? Podemos dizer assim, 4x1. Por que não? Histórica do Flamengo para cima do Vasco. Goleada em piadosa, o golzinho do Vasco. E eu vou falar golzinho porque é um gol que não tem representatividade para o que é o jogo. Nem diminui o vexame, nem nada. E nem também diminui a atuação do Flamengo, que foi monstruosa e só precisou de 45 minutos. Eu vou além. Só precisou de 30 minutos. 30 minutos para massacrar o Vasco e sair com um resultado fantástico pelo Campeonato Brasileiro. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação que você achou do Clássico dos Milhões. Mande aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima. Valeu!